Mas se eu mato eu vou preso, se eu roubo eu vou preso, se é pra pegar novinha eu vou preso, satisfeito DJzinho do coque, o melhor do pancadão Vem novinha toma todinho Mas se eu mato eu vou preso, se eu roubo eu vou preso, se é pra pegar novinha eu vou preso, satisfeito Se eu mato eu vou preso, se eu roubo eu vou preso, se é pra pegar novinha eu vou preso, satisfeito Novinha tem um feitiço de deixar os homens estigados, com seu estilo essa pega com sua franja de lado E agora um novo modelo, ela pede com carinho, pare de beber, o whisky vem logo tomar todinho A de 14 eu tô fora, a de 15 é muito nova, 16 já tá na hora, 17 eu vou agora Essa é a nossa pegada no estilo modelo novo, vem dançar com MC Sheldon junto com MC Boto Eu sei que é complicado, pela lei eu tô errado, mas não posso fazer nada se o amor falar mais alto Se eu mato eu vou preso, se eu roubo eu vou preso, se é pra pegar novinha eu vou preso, satisfeito A novinha tem um feitiço de deixar os homens estigados, com seu estilo essa pega com sua franja de lado E agora um novo modelo, ela pede com carinho, pare de beber, o whisky vem logo tomar todinho A de 14 eu tô fora, a de 15 é muito nova, 16 já tá na hora, 17 eu vou agora Essa é a nossa pegada no estilo modelo novo, vem dançar com MC Sheldon junto com MC Boto Eu sei que é complicado, pela lei eu tô errado, mas não posso fazer nada se o amor falar mais alto Se eu mato eu vou preso, se eu roubo eu vou preso, se é pra pegar novinha eu vou preso, satisfeito Mas se eu mato eu vou preso, se eu roubo eu vou preso, se é pra pegar novinha eu vou preso, satisfeito DJ é do foco, o melhor do pancadão Vem novinha, toma todinho Mas se eu mato eu vou preso, se eu roubo eu vou preso, se é pra pegar novinha eu vou preso, satisfeito Mas se eu mato eu vou preso, se eu roubo eu vou preso, se é pra pegar novinha eu vou preso, satisfeito